Vamos beber, depois cantar em voz alta Que o vinho da carinha faz animar toda a volta Rapazes da vida errada Vamos lá com alegria Para a adega festejar Que a noite é de folia Na adega do Titalinha A mesa já está posta Lá tem a boa pinguinha É disso que a gente gosta Rapaziada, vamos à adega Que na adega vai haver serão Pão de milho, sardinha assada E bom vinho no canjilão Rapaziada, vamos à adega Que a adega está animada Haja saúde, haja alegria E viva, viva a vida errada Haja saúde, haja alegria E viva, viva a vida errada Para já fala o seu nome Manuel que é? Manuel Godinho Ao seu Manuel Eu recordo-me já há muitos anos Que passo aqui pela Agualva Este café já tem uns aninhos bons Para já fala o nome do café O café é só cervejaria Agualva Agualva? Há quantos anos? Se o recorda, se pode precisar O meu irmão já tem isso Mais ou menos uns 27 anos E foi sempre do mesmo dono Ou foi passando dono para dono? Já namorou Comprou já um outro senhor Que também é para o Chico Estrela Quando falteceu Foi sempre café Agualva Ou já teve outros nomes? Não, não é Foi sempre café Agualva Cervejaria Agualva Qual é a função hoje em dia Para um café e para uma cervejaria? É o ponto de encontro das pessoas? É o saber notícias da freguesia? É no fundo também o conviver Ou encontrar amigos? Essa imagem é o convívio das pessoas Amizantes, amigos Basicamente é isso, não é? É Ainda hoje em dia no café Se sabe notícias da freguesia Ou já não é tanto? Não, já acabou Já acabou As notícias correm mais por fora Do que pelos cafés Na sua opinião O negócio hoje em dia Como é que está? Eu posso estar muito fraco Muito fraco Apesar de fraco O que é que se vende mais Na cervejaria Agualva? A mediada aí O café? É só o café Já nem a cerveja Já nem a cerveja De inverno é uma quebra É ótimo Está assim Está essas crises É só cervejaria Ou dão refeições aqui na cervejaria Agualva? Não, é só cervejaria É só mesmo coisas leves Coisas leves Isto é como uma espécie de um tweak Como antigamente Exatamente, exato E continua a ser assim E vai ser assim, não é? É Muito obrigado Rapaziada Vamos à adega Que na adega vai a ver serão Bom menino Sardinha assada E bom vinho Cangeão Rapaziada Vamos à adega Que a adega está animada Haja saúde Haja alegria E viva, viva a vida A herada Haja saúde Haja alegria E viva, viva a vida Seis da manhã 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 Estão bem aqui ao café? Hoje há muitos E muitos traduz-se em quanto? 30, 40? Não, não Talvez 14, 15, 14, 15 O que é que o faz? Hoje em dia ainda Continuar a vir aqui ao café? É, conversar com os amigos O senhor já está reformado? Já Estão os meus seguidos Sofrido Mas depois nem Vem aqui mais vezes O que é que se faz Aqui na cervejaria Algo Alvo? Em um dia da noite Estou no café Estou lá as cartas Estou bem a conversar Bom dia E é assim Passar horas Passar horas Bom dia Seu que está bom Há quantos anos Frequenta aqui a cervejaria Algo Alvo? Há? Há quantos anos O senhor vem aqui Há quantos anos? Vem aqui ao café Eu, ah É, é Mais de sangue Mais de sangue Oh, isso é bom senhor Está morto Oito O que é que o faz Vire aqui? O que é que o faz O que é que o faz Vire aqui? O que é que o faz Vire aqui É para descansar Com uma piscada Velho na paz Convive-se com os amigos Joga-se umas cartinhas Ou não? Já não dá para isso É só mesmo Para passar o tempo É só passar o tempo Para ir a passar Para passar para trás Vai, vai Olha, diga uma coisa Há muitos anos Frequenta aqui A cervejaria da Algo Alvo Há muitos anos O que é que o faz Continuar a vir A cervejaria? O que é que o faz? Apesar da crise Isto não conta Conta É todo o enviado Agora não faz nada Não faz nada Mas pronto No dia a dia Com certeza vai se ocupando Com outras coisas Não, eu vou Às vezes vou à pesca Vou à pesca Jogo umas cartas aí Qual é a pesca Qual é a pesca Qual é a pesca Qual é o papel De um café Hoje em dia? O papel é Perfeitamente Dos amigos E a conversar Para ir Com eles Basicamente isso Não é? Portanto Bebe-se uma cervejinha Toma-se um copo Exatamente É uma desculpa Para nos sentarmos E conversarmos um pouco Com aqueles Que no dia a dia Também gostamos de manter Um certo relacionamento É isso? É isso O senhor querido É bom dia Mas porquê? Não, é porque eu Bom dia Dito e dia É sempre bom dia É sempre bom dia Logo que o dia Esteja bom Seja tarde Noite ou dia E já frequenta aqui A cervejadinha A qual vai há quantos anos? Há Há longo Há 100 anos Há 100 anos Que o senhor Que está ali fora Não, mas há Há uns 20 anos O que é que o faz Continuar a vir aqui A cervejadinha? Vem a conversar Com meus amigos Passar um bocadinho Para o nosso gel Vê futebol E nos ateneia Com os jogadores Portuistas E com os portinguistas Porque eu sou um benfiquista Eu ia dizer isso Então o senhor é benfiquista? Sou benfiquista Como é que vê o benfiquista Este ano? O benfiquista Se deve-se pegar A pau Não vai aguentar muito tempo Em primeiro lugar Não é? Diga uma coisa Pega-se muito com os portuistas E com os portinguistas Ou é uma briga saudável? É, briga saudável Mas há portuistas Que provoquem as pessoas Os benfiquistas Não provoquem Não é? Não, os benfiquistas São uma pessoas Que entendem Os problemas dos outros E depois vêm em morrugha Aqueles que falam morrugha Aquelas morrughazinhas É bom E são que se patroça A gente toda A minha presença tem um bocado É verdade Diga-me uma coisa É essencial numa freguesia A existência de cafés E de cervejarias como é? É muito essencial Eu estou lá aqui Se não esperta Porque aqui é que se conversa Com os amigos Com os amigos No final de um dia de trabalho Aqui é que se conversa Com boidas Aqui é que se conversa É que se trova São coisas boas Há quem diga Para o café só vão os malandros Não é a sua opinião Oh Os malandros aparecem aqui É às seis da manhã Os que aparecem Depois das seis da manhã Oh Sr. Manuel Só mais uma questão Antigamente Não, não Antigamente Algumas esposas Costumavam ligar para o café Para saber se realmente O marido lá estava Ainda se passa isso hoje em dia Já tiraram o telefone de café Não é o último nome Noé Cota Noé Cota Por acaso Viemos encontrar O responsável pela freguesia Da Agualva Aqui na cervejaria Da Agualva Eu vou tratá-lo com o Noé Já o conhecemos antes Noé É essencial A existência na freguesia De sítios como este É essencial na freguesia Sítios como este Ou outras Ocasiões Que promovam Ou que Enfim Que estimulam Também Estimulam Ou que propiciem Que propiciem A socialização Porque nos dias que correm Faz muita falta As pessoas estão muito individualistas É errada A noção Da autossuficiência Lava as pessoas A não se relacionarem Com os outros Ou a julgarem Que não precisam de ninguém Não se criam amizades Não se enraizam relacionamentos É mal É evidente Porque os cafés Nem sempre É o melhor Ideal lugar Para esse tipo De socialização Mas é como é tudo na vida Não é? Há o bom e o mal É bem bom E nós Mas mesmo assim Se as pessoas forem criteriosas E souberem Ocupar o seu espaço Também no café Ou na tasca Até aí É possível criar Bons relacionamentos E se proporcionar Em boas ocasiões De compartilhação E saudável O que é que uma junta de freguesia Pode fazer nesse aspecto De manter estes espaços abertos A junta de freguesia Pouco ou nada Como é óbvio Não pode fazer nada Por isso trata-se de iniciativas privadas Não somos nós que vamos Nem com pouco Nem fomentar Nem subsidiar Nem nada Para já subsidiar Está fora da questão Porque não Aliás é-nos verdade Porque isso seria Interferir E a aplicação Aplicar dinheiros públicos De forma errada No máximo dos máximos No ECOTA Fomentar iniciativas Na freguesia Que possam contribuir Para a vinda de público E frequentar estes séculos Isso sim Ou seja Criar condições Que é isso Quem está preocupado É criar condições Que sejam operativas À vinda De pessoas Do exterior Que Por acaso E ao virem cá Também frequente Em meus cafés Sim senhor Há quantos anos Estão frequentes Aqui a cervejaria Da Agualva? Já Há frequentes Desde 5 5 5 Portanto Começou a beber cerveja Que é com 3 anos de idade Não há Digo com 2 Mas já Com 7 ou 8 Comecei E cresci E sempre O que é para si Um café E neste caso particular A cervejaria Da Agualva É o convívio Com os amigos É o convívio Mas já estamos aqui Eu já estou formado Já há uns anos E Vem para aqui Falar com meus amigos Já às vezes Jogo um jogo às cartas Outra vez Na Jogo ou a todos os outros E é conversar para aqui Na sua opinião É essencial A existência Isto está Isto já está De maneira Que as pessoas Vão todas À tardinha Vão para casa A ver televisão E computadores E coisas Isto era a costuma Aqui na nossa vazia 2, 3 horas da manhã E que tínhamos gente aqui Ah engraçado A gente tinha aí Engraçado O gol A gente até agora É esse que é O recreativo Dá algo alvo Não era? E isto Era até 2, 3 horas da manhã E até às vezes Coisas mesmas E é que não estava aqui Até É um escar Eu era um dos outros Também estava aqui E ia sempre até 1 hora da manhã E mandava-me tudo pouco Mas isto depois Aí acabámos E as coisas Agora está tudo morto Quando é aí Eu tivei no agorros Não apareceu a dizer ninguém O que é que se podia fazer Para fomentar a vinda das pessoas Pois é Fazer uns convívio A gente tem aqui De terceira idade Um gasto Temos lá Parece-me que são Um tal pessoa Mas mesmo assim É pouco E é só a parte da feira A gente vai lá para baixo Um bocadinho E aqui por suma Quando é para o carnaval Faz-se um baile ou dois E o rosto O rosto do ano É um pouco mais difícil Não vejo Os rapazes-rapazes Eles agora não querem nada Eles agora querem Boatos e essas coisas Não se interessam Até mesmo Pelo meiais de vez Que há alguém Para a sociedade Ou É complicado Mas mesmo para as festas Já é complicado Muito 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 velha Fica velha De tanto Resmulgar Transcrição e Legendas Pedro Negri